Salve galera do Integral TV! Eu, Renato Carinhas, estava esperando o meu amigo gigantesco, monstruoso! E aí, irmão? O que vai rolar hoje, irmão? A galera pediu, e atendendo a pedidos de vocês, porque quem manda nesse canal aqui são vocês, nós vamos passar hoje para a galera um treino de trapézio. As pessoas querem entender porque você só tem 3 centímetros de pescoço, e o resto tudo de trapézio. O Giga tem 3 centímetros de pescoço e 14 de trapézio. Você quer um trapézio bonito? Aquele trapézio que quando você coloca a regata, a trapezeira gigantesca para depois saltar aquele peitoral? Pois é, vamos hoje passar algumas dicas excelentes para vocês de trapézio. E vamos descobrir como é que o Giga perdeu o pescoço para o trapézio. Camisinha! Bora! Primeira dica, pessoal. Nós não treinamos mais do que duas vezes por semana trapézio. Duas vezes por semana já é o suficiente. Então ele não é aquele músculo para você dar estímulo diário, dia sim, dia não. Um outro ponto importante. Vamos começar com um exercício que a gente chama de encolhimento com halteres. Muitas pessoas fazem assim, outras pessoas fazem assim. Tudo bem. Vou passar para vocês a variável que eu faço. Eu mantenho os halteres paralelos ao meu corpo, abaixo o queixo apontando para a região clavicular aqui do peitoral e faço o encolhimento. Eu tento manter, pelo menos de um a dois segundos, um pico de contração isométrico no final do movimento concêntrico. Solta. 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 Eu observo... Você viu que até sem peso eu faço careta, né? Eu observo que com esse pequeno ponto de isometria no pico concêntrico o pump é melhor e o estímulo é melhor. Então eu vou fazer uma vez aqui e vocês observam. Dumbbells paralelos. Carga. Uma carga que seja suficiente para você realizar a contração. Tem gente que pega um halter, por exemplo, de 50 kg e não consegue fazer a contração total. É muito importante no desenvolvimento aqui do exercício que você realize o encolhimento por completo. A extensão total do movimento. Que é encolher por completo o trapézio. Então, abaixando aqui o queixo na porção alta aqui do avicular do peitoral e... Você também pode realizar a seguinte variação. Você pode jogar os halteres com uma pequena angulação para a parte posterior. Que é essa aqui. Eu, nesse exercício, prefiro manter a angulação em 90 graus. Procuro ajustar a falha entre 12 e 15 repetições e mantenho de 40 até 50 segundos de intervalo de descanso. Esse é um dos exercícios que eu costumo realizar para trapézio. E o Giga? Qual o exercício que o Giga curte para fazer aquele trapézio monstro que ele tem e que todo mundo fique impressionado? Bom, uma das variáveis de trapézio que eu gosto de fazer é o encolhimento de barra por trás. Como você deve executar esse exercício? Normalmente em uma barra guiada com apoio, você vai colocar as palmas da sua mão na barra. Elas devem estar mais ou menos posicionadas na largura do ombro, não mais do que isso. E você vai fazer um movimento de encolhimento do trapézio sem flexionar muito os cotovelos. Os cotovelos devem permanecer o máximo estendido possível. No final do movimento, você deve segurar a contração entre 1 a 2 segundos e retorna ao posicionamento inicial. Essa é uma dica que eu dou para desenvolver um bom trapézio. Pessoal, um outro exercício que eu gosto de fazer, nós chamamos de remada alta. Que é esse exercício que vocês acabaram de ver aqui, eu dando um pump. Qual é a dica da remada alta, pessoal? Primeiro, as palmas das mãos, apesar de fechadas por conta dos halteres, ela tem que ficar virada para o corpo. Então, não é assim, é assim. Segundo ponto, o que eu vou realizar é o que nós chamamos de flexão dos cotovelos. Que é esse movimento aqui. Então, eu não vou fazer esse movimento. Porque se eu fizer esse movimento, eu estou trabalhando deltoides, ombro. Não queremos ombro, queremos o trapézio do giga. Então, pega o pezinho aqui, palmas das mãos viradas para o corpo. Flexiona um pouco o joelho, para deixar o core, que é ali a região do quadril bem encaixadinha, para ficar confortável. E flexão do cotovelo. Eu sinto a contração no trapézio. Claro, eu vou ativar um pouquinho os deltoides, não tem jeito. Mas a boa contração, a energia está no trapézio. Terminei. 40 segundos de descanso. Também gosto de ajustar a falha em 12, 15 repetições. E o trapézio, está quase igual ao do giga já? Só que não. Aqui pessoal, a mesma variável de exercício. É uma remada alta. Só que no cabo. No cabo também é gostoso variar. Porque a tensão é constante. Porque o cabo te mantém, por conta da gravidade, sempre em contração. Não muda nada, flexão de cotovelo e as palmas viradas para o corpo. Flexiona um pouquinho o joelho para encaixar o corpo. E vai que vai. Rumo ao trapézio do giga. Bom galera, isso daqui é uma variação para você pegar o famoso trapézio descendente. A parte inferior do seu trapézio. O trapézio ele começa aqui em cima, mas ele ramifica até embaixo das suas costas. Então para que o seu trapézio tenha aquele formato em V, você precisa trabalhar também o seu inferior. Aqui vai ser um exercício de crucifixo invertido. Onde o seu braço tem que ficar perpendicular ao seu corpo. para que você possa trabalhar essa região. Então a dica que eu dou é. Peso leve. Você tem que trabalhar muito concentrado para saber o músculo que você realmente está pegando. Movimento bem devagar. Concentrando, perpendicular ao corpo. Concentrando lá no seu trapézio inferior. Você deve tomar cuidado para não levar os seus braços muito para frente para não pegar deltóites. Então é perpendicular ao corpo para você trabalhar o músculo alto. E aí você vai trabalhar toda a porção do seu trapézio de uma forma eficiente. E tudo vai ficar proporcional, né? Olha lá. Proporcional seria se você tivesse 5 cm a menos de trapézio. Se você queria ter um trapézio desproporcional, entendeu? É isso que você tem que fazer. Tá aí, feita a dica. Fizemos uma coisa interessante, tá? Por favor, não vai para a academia só fazer trapézio. Não pensa que a gente fez só trapézio não. Giga treinou o ombro, eu treinei costas. Hoje, infelizmente, não coincidimos o nosso treino. E depois do treino de costas e de deltóides, a gente realizou o treino de trapézio para vocês. Não é não? Isso aí são dois exercícios que dá para encaixar bem, né? Um exercício de trapézio ou costas, dorsal ou o ombro encaixa bem no final. Para mostrar que é nesse dia que você tem que treinar o trapézio. Ele é um músculo que é bem solicitado, né? Quando você vai fazer ombro, você vai fazer pós. Ele é um músculo estabilizador. Então, depois desses treinados, desses músculos, é legal finalizar aí para deixar o trapézio bem marcado. Irmão, agora vão trabalhar. Você vai fazer o seu pós-treino aí. Você continua com a galera. E eu passo a bola para você, porque agora eu vou para a empresa, que nós estamos no horário de almoço. Entendeu? O meu horário de almoço eu uso para treinar. E o meu irmão aqui veio para ser companhia. Tá bom? Aí, pessoal, estamos juntos. Continua com o Giga aí. Nossa. Vem comigo, que a gente está só hoje, né? Acho que eu vou fazer um rolazinho de moto hoje, o que você acha? Ei, meu Deus do céu. Quem quer conhecer a moto do Giga, fica aí, gente. Giga apavorando as pessoas de regato e moto. Vamos fazer um rolê de motoca hoje. O que foi? Eu estou sem chave de casa. Não tem como entrar em casa. Amor, você deixou chave de casa? Eu estou sem chave. Oita, que pariu. Vou ter que ir lá buscar a chave lá na aqua. Quer saber? Vou de moto mesmo. O meu rolê de moto vai ser buscar chave, que eu preciso comer. E aí, cadê a moto? A moto está lá no... Está no lavar rápido. Tem que buscar lá no lavar rápido. A moto estava suja para caralho, deixei para dar uma lavada. Vou lá buscar ela e ir lá na aqua pegar minha chave, que eu estou sem chave para entrar em casa. Tchau. Bom galera, eu vou lá na Aqua, lá buscar minha chave lá com a Julia Aproveitar e já fazer meu rolezinho de moto Rolezinho de moto tem que ter sempre, né? Pra quem é apaixonado por moto, qualquer motivo é motivo pra pegar moto Então é isso aí galera, valeu, quem gostou Dá um like aí Quem quiser vai ver mais uns gigas de moto Deixa seu comentário aí que o próximo vídeo a gente faz só na motoca É nóis, tamo junto